Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Graças a Deus vai bem comigo. Pessoal, como sempre, vídeo rápido, simples e objetivo. Direto da menor loja de aquários plantados do Brasil. É isso mesmo. Já disse diversas vezes e continuo repetindo. Aqui é a menor loja de aquários plantados do Brasil. Porém, tudo com muito amor e carinho. E desta vez é um vídeo diferenciado, focando você que é amante dos aquários plantados. Acompanhe aí pessoal. Por que esta montagem é diferente? O intuito principal pessoal é conhecer a eficiência na prática da luminária LED Plan da M Breda. Para você que não sabe, a M Breda é uma empresa nacional. Esse aquário possui 60 de comprimento, 30 de largura, 35 de altura, vidros extra clear, lapidados com espessura de 6 milímetros. Eu utilizo rochas, dragonstones, tem aproximadamente aí 20 a 25 quilos. Note que eu tentei trabalhar o máximo possível com os fragmentos, as ranhuras e o deformismo das rochas. Na minha opinião, ficou um layout bastante agradável. Inclusive, hoje eu fiz a introdução do meu amigo Beta nesta montagem de exposição que vai completar o seu primeiro mês de vida. Então, alguns detalhes pessoal. O sistema de iluminação LED eu opto por deixar suspenso. Por que? Dessa forma eu consigo aproveitar ao máximo possível a intensidade luminosa dos LEDs. Eu consigo abrangência 100% na totalidade, tanto do comprimento e largura do aquário. O filtro que eu utilizo aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui. É um filtro canister da marca Alemanha Hein, em conjunto com a mídia biológica da Oceantec. Mídia de primeira qualidade. Aqui na Eben eu não uso e não trabalho com outra marca de mídia. Esse filtro está comigo, pessoal. Se não me falha a memória, 13 anos. A única coisa que eu precisei substituir foi o impeller, que ele desgasta, não tem jeito, funciona 24 horas. E a substituição das mangueiras. Nada mais além disso. Então, vale a pena o investimento nos filtros da marca E-Hein. Nesse caso, é o modelo 2213. Aqui é o lily pipe da marca Vive, lily pipe em vidro. Aqui é a entrada para o canister. E aqui é a saída do canister. Peças de primeira qualidade, bastante discretas. Aqui é o termostato da Marineland ou Viziterm. Deixa eu pegar esse detalhe antes que eu me esqueça, pessoal. Essa pedra porosa, eu injeto ozônio. Ozônio? Isso mesmo. Na descrição desse vídeo, eu comento sobre o O3 Fish, o ozonizador. As rochas são as Dragon Stones, como eu já comentei. Onde eu procurei trabalhar o máximo possível com o diformismo, a textura, as ranhuras das rochas. Vamos falando das plantas. Já vai tomando a coloração avermelhada. Rotala Macrandra. Mordânia SP. Eu acredito que ela é desconhecida para a grande maioria dos robistas aqui no Brasil. Aqui é a Pilantus Fluitans. Um vermelho bastante intenso. Pena que a máquina não pega a coloração intensa. Deixa eu passar um pouquinho aqui, que de repente eu consigo mostrar. É, a máquina não pega, mas não tem problema. Quem está acompanhando pessoalmente essa montagem, pode confirmar essa informação. Lá no fundo, Prosepinar Capalustre. Planta super exigente pessoal. Uma planta que necessita de potássio em dias alternados para o seu vigor. Carpeti de Glossostigma e Latinoides. Inclusive, eu já até fiz uma poda recentemente. Aqui é Eleoxares Assimulares. Microsorum. Nahalif. Hidrocotil e Tripartida Mini. Uma porção de musgo Nambem Moss. Eleoxares SP Japão. Aqui é uma variação da Bocephalandra. Não recorto o nome dessa variedade. E nem desta variedade. Inclusive, adquiri com o nosso amigo Marcelo Queiroz. O contato do Marcelo também está na descrição desse vídeo. Aqui é uma muda de Anubia Nana. Ali é uma muda também, só que é uma muda grande, né? Vamos considerar. Também da Anubia Nana. Lá atrás é a Ranúculos Patulentos. Curto bastante esta variação. Difusor de CO2 em vidro. E o indicador de CO2. O sistema de CO2 que eu utilizo na montagem, pessoal, são os equipamentos Eden. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Com esse equipamento, eu injeto CO2 em 4 aquários ao mesmo tempo. Equipamento próprio com garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. De momento é isso, pessoal. Esse aquário vai permanecer exposto aqui na Éder por um período de 6 meses. Depois disso, eu desmonto e refaço a montagem. Detalhe importante, pessoal. Hoje é dia 28 de maio. E eu farei uma vez na semana uma gravação exclusiva deste aquário. Para que você acompanhe a evolução. Principalmente para você que não pode acompanhar pessoalmente essa montagem. Então a ideia é uma filmagem uma vez por semana. Onde eu divulgo tanto no Facebook e no Youtube. Para mais informações, você acessa a descrição desse simples vídeo. O meu sempre brinco, você que está na cidade de São Paulo, que ainda não conhece o meu trabalho, sai do teclado e venha conhecer o meu trabalho pessoalmente. O endereço daqui está na descrição do vídeo. O bairro aqui é a coab de Doutor Vilela. Zona Oeste da cidade de São Paulo. E como sempre, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.